Música Boa tarde, governados, nós somos o ministro de Serafina Corrêa, estamos a ministro do nosso prefeito, senhor Ademir Antônio Pessoa, eu sou rainha, Daniela Bartoli, o reino da minha princesa Taya Nascente, e minha outra princesa, Eloá Vittmar. Nós estamos aqui, Bahia Corrêa, continuando o nosso feste pizza, que acontece nos dias 5 e 6 do 7 de julho deste ano, é uma data muito bonita e muito memorativa, que acontece nos festejos do nosso município. Qualquer informação, por favor, de viso, a gente pode encontrar no site, já no tabu da foto, como feste pizza, como o GBL. Venham participar então da nossa festa, que é muito linda e meio italiana. Contamos com a presença de todos os conselhos para vir a participar. Venham participar da festa!